Há uma fome lá em baixo, a esta hora, para aquele frango cansado às 11 horas. A gente vai dar uma fome lá em baixo, a gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo, a gente vai dar uma fome lá em baixo, a gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo, a gente vai dar uma fome lá em baixo, a gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo, a gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo, a gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. A gente vai dar uma fome lá em baixo. Amém. 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 Sejamos. Tem a ser. Tem a ser. Tem a ser. Amém. 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 Opa! Coi-i, meu Carlos. Opa! É o cara que eu tenho feito, men. É o cara que eu tenho feito a festa. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Mecha, mecha. Acabam os gols, é? Mas eu acho que... É muito possível. Quero adivinhar os lados da hora. É a passo? Sim, sim, sim. A gente também rola aí que ela não tá fazendo o que são os lados. Tá um prazer. Mas não, por que? Não, por que? Não, por que? É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer! Hum? Não achei que... Obrigado. Ainda bem que eu não modelou isso. Obrigado. 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 O Sankara? Ah, ele é da tua idade? Agora não dá. Ele é o mestre do Márcio. É o Márcio. Era o meu capitulo. Foi? Eu acho muito dele. Tu não viste o... Ah, tu não estavas em Hermesinho, foi não? E ele? Eu gostei muito dele. E ele não? Nós não chegávamos 4-4-2. Não é? Não é? Depois no Júnior, começou a jogar mais direito. Já não é... Mas ele é... Foi o posterior direito? Sim. E depois foi o posterior direito. Mas o Sankara estava a fazer outra coisa. Ele lhe deu muito bem o jogo. E agora vai funcionar a equipe. Claro. Acho que lhe falta um bocadito de intensidade. Ele tem de... Precisa mais musco, mais velocidade. E aí? Não? Não. O que é? Polinha enganou? Não, não, não. Obrigado. Obrigado. Mas tem que ser. Já entrou o Ruka e o Caldas. Ah pá, por aí já também. Acho que 25 minutos, entretanto. Pode-se mexer um bocadito ali no meio. Música É... Olha, vai entrar o Fabrício. Vou comer. Pai, não é, extremo. Nessas situações tem sempre tradutor, aí há dinheiro, produtor é um gajo que... Sim, sim, eu percebi. Não dá certo, não dá certo. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. 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 Não dá certo. Não dá certo. Não vi, não vi. Não vi o que aconteceu. 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 Para quem? Estão lá sozinhos. Caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. A CIDADE NO BRASIL 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 GATEA A CIDADE NO BRASIL 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 MA EVERYBODution A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRITIAKE A CRITIAKE A CIDADE NO BRASIL A CRITIAKE Obrigado. Obrigado. Obrigado.